Notícias do Governo do Estado E aí, beleza? Bem-vindo ao Paracato Rural. O programa Garantia Safra 22 e 23 registrou adesão de 41.557 agricultores familiares de 109 municípios do Semiárido Mineiro. As inscrições encerraram em 31 de outubro. Os inscritos têm até dia 10 de dezembro para fazer o pagamento da taxa de R$ 24,00 para concluir o processo de participação no programa e ter assim direito ao benefício na próxima safra em caso de perda da produção. O Garantia Safra é uma ação do Governo Federal que tem adesão do Governo de Minas Gerais para concessão de benefício financeiro que será de R$ 1.200 a partir da colheita 22 e 23. O valor é pago aos agricultores familiares que vivem na região do Semiárido Mineiro em caso de perda da safra devido a estiagem ou excesso de chuvas. O programa Garantia Safra 2022 e 2023 registrou adesão de mais de 40 mil agricultores familiares de 109 municípios do Semiárido Mineiro. O prazo para adesão terminou no final de outubro e agora os inscritos têm até o dia 10 de dezembro para concluir o processo de participação no programa e assim ter direito ao benefício. O Garantia Safra é uma ação do Governo Federal em parceria com o Governo de Minas. O secretário de Estado da Agricultura, Tales Fernandes, explica detalhes do programa e os benefícios para os agricultores. Em Minas, o programa abrange municípios da região norte, Vale do Jequitinhonha e Mucuri, garantindo condições de sobrevivência aos agricultores familiares que enfrentam perdas na produção devido às dificuldades climáticas, principalmente à seca. O Governo de Minas foi favorável ao reajuste do valor pago aos produtores que, a partir dessa safra 22 e 23, passarão a receber R$ 1.200. É um recurso muito importante, porque garante a comida na mesa e a possibilidade de que os agricultores voltem a produzir com mais segurança, mantendo a sustentabilidade. Os agricultores familiares que quiserem mais informações sobre o Garantia Safra podem procurar um escritório da Emater, da Agência Minas, Sônia Nery. Os beneficiários devem ter renda mensal de até um salário mínimo e meio e produzir as culturas de feijão, arroz, mandioca, algodão e milho. Para receber o benefício, é preciso que seja comprovada a perda de produção igual ou superior a 50% na safra da região. As informações são da Agência Minas. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, Olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, sô. É isso mesmo, é facinho, facinho, sô. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem facinho. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligada aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, sô? He, 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 he. Pois é, e se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe nas redes sociais. Fala no nosso site, YouTube. Compartilhe o link aí no seu Facebook, nos grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, lista de transmissão, no status do WhatsApp, story do Instagram, no seu Telegram, Twitter, enfim, na plataforma que você estiver participando. Compartilhe o link, porque assim você ajuda a esse conteúdo chegar a mais pessoas e você se torna importante apoiador do Paracato Rural. Se quiser também ser um patrocinador, um apoiador financeiro do Paracato Rural, entre em contato conosco por uma das redes sociais. Desde já, muito obrigado pela sua atenção. Um imenso abraço a todos vocês também que nos acompanham pela TV Milagro e ainda pela Rádio Boa Vista FM de forma online. Também, quem está ligado pelo site paracatorural.com, youtube.com barra Paracato Rural, instagram, arroba Paracato Rural. E além disso, estamos no Facebook, Twitter, Telegram, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud e diversos outros aplicativos de podcast. É só você pesquisar aí por Paracato Rural. Abraço aos nossos amigos da Pivô Máquinas Agrícolas. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Creia nisso. Para minha amada esposa Paula, Beijo. Te amo, Paula. Até o próximo encontro. Vou ficar esperando você aqui. Que Deus que está acima de tudo e todos te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural